E aí, olha isso! Legal! Me ajuda você a cuidar de tirar a poeira. Sim. Opa! Sentiu isso? Sim, esse negócio tá vivo. Vamos embora daqui. Não! Espera. Quem sabe é um tapete mágico? Será? Bom, só tem um jeito, gente. Ele tá se mexendo, não tá? Vamos subir. Eu até vou segurar, porque eu tô com medo de cair, né? Vai! Meu Deus! Uou! Legal! Que viagem! Olha lá, mamãe! Eu consigo ver a minha casa e a escola! Nossa! Olha os carros nas ruas! Caramba, parecem formigas! Olha lá a floresta! Nossa! E olha os cavalos correndo! Ai, aquele branco é tão lindo! É verdade. Manu, Manu, olha aquela ave. Vamos tentar pegar. Ela é mais rápida do que a gente. Do que esse tapete. É. Opa! O que foi isso? A gente tá descendo. Poxa! Tudo que é bom dura pouco. Ai! Ai! Pouso perfeito, né? Maravilhoso! Ai, minha coluna! Ui! Vamos levar pra casa? Boa ideia! A gente pode guardar na garagem. Quem sabe ele funciona outra vez? Só. O tapete sumiu. Sumiu! Você viu? Cara, era mágico mesmo. Só quero ver a cara das pessoas quando a gente contar pra elas. Ninguém vai acreditar na gente. Tem razão. Vou achar que ficamos malucos. Acho melhor que isso seja um segredo só nosso. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti